Diferente das outras celebridades, a cantora Joelma aproveitou o sábado de carnaval para ficar ao lado do namorado, Alessandro Cavalcante. Em sua conta no Instagram, a loira publicou uma foto ao lado do amado. Férias, cheguei, escreveu na legenda do registro. No mesmo instante, a artista recebeu vários elogios dos fãs. Você merece toda a felicidade do mundo, escreveu um fã. É perceptível o amor entre vocês, avaliou outro. Já um terceiro brincou, Joelma seguiu o baile mesmo, né? Vale lembrar que a ex-esposa de Simbinha é bastante discreta em relação a sua vida pessoal. Porém, essa não é a primeira vez que ela publica uma foto ao lado do rapaz. Recentemente, a veterana impressionou ao postar uma foto ao lado do namorado, Alessandro Cavalcante. Amores, olhem só a primeira reunião de planejamento do ano. Tem muitas novidades chegando para vocês. Preparem-se, avisou a cantora na legenda, que por sua vez, recebeu vários elogios. Que lindos, disse uma. Maravilhosos, contou outra. Enfim, uma foto de vocês dois juntos, disse mais um. Para quem não sabe, este foi o primeiro poste que Joelma fez com uma foto do namorado. Separada de Simbinha, desde agosto de 2015, a veterana assumiu o novo amor em abril do ano passado para o fofocalizando. Alessandro, de 38 anos, foi apresentado a Joelma por meio da estilista Maris Tavares, consultora de imagem especializada em artistas sertanejos, diferente das outras celebridades. A cantora Joelma.